Montagem do Berço Provence Para iniciarmos, tenha em mãos uma chave Phillips, uma chave de fenda, um estilete, uma parafusadeira e um martelo. Vamos abrir o volume 1 de 2. Separe os kits de montagem que acompanham o produto. Para qualquer dúvida, consulte o manual de montagem que está em um dos kits. Serão necessárias duas pessoas para a montagem. Em seguida, coloque os pinos Minifix no painel inferior do berço e as cavilhas 8x50. Depois, vá separando as peças do volume até encontrar o painel esquerdo e coloque quatro Minifix. Agora, abra o volume 2 de 2 e vá separando as partes também. Pegue as barras de travamento, coloque-as na posição e trave com o painel inferior usando os tambores Minifix de 15 milímetros. Faça isso com as duas barras. Em seguida, trave as barras com o painel esquerdo usando os tambores Minifix de 15 milímetros. Após essas etapas, o berço deve ficar desta maneira. Agora, vamos fixar as grades laterais do berço. Usando os parafusos 1 quarto por 50, fixe no painel esquerdo e depois no painel inferior. O berço deve ficar assim. Depois, pegue o painel superior direito e fixe no painel inferior e trave com os parafusos 1 quarto por 50 nas grades laterais. Insira os suportes de sarrafo no painel esquerdo, no primeiro furo e no painel direito superior no segundo furo. Aproveite o furo dos sarrafos para encaixar nos suportes. Em seguida, coloque o estrado do berço, alinhe e fixe com os parafusos 5 por 50. O berço deve ficar assim. Abra o kit de rodízios e com os parafusos 4 por 14, panela, fixe as rodinhas. Lembrando que a parte com 3 parafusos fica do lado de dentro e também que as rodinhas com trava sejam colocadas na parte frontal do berço. Depois, coloque a armação do mosquiteiro. Em seguida, abra o kit com os arabescos e com a fita dupla face, coloque nos painéis direito e esquerdo superiores, que deve ficar assim. Para a colocação do acessório Capitonet, primeiro tire o plástico de proteção e separe-os. Depois, alinhe o Capitonet conforme o desenho no painel superior e dobrando os botões laterais, fixe-o com os parafusos 3,5 por 16, como mostrado na imagem. Que deve ficar assim. As partes que sobraram são para a montagem da minicama. Os produtos da Planet Baby são certificados pelo Inmetro. Berço Provence da Planet Baby Música 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 Música